Se interessar a resolução, entendeu? A exploração dela é fantástica. A exploração dela é fantástica. Não tem medo de nada. Não tem medo de nada. A exploração dela é fantástica. Nessa parada dela, é uma coisa que é o seguinte. O que a gente está vendo? O quanto ela insiste em tentar. Na resolução não é literalmente resolver. É tipo, insistiu um pouco mais. Ela botou o nariz uma vez e já dispersou. Tem a parada, tem a... Tem a... O negócio, a Ana Marcia aqui, talvez ela nem... Não tenha um interesse tão grande. Talvez não esteja com fome e tudo mais. A ponto de... E tem isso também. Ah, deitou. Tá? Esse já é o momento que a gente sabe que já tem que começar a parar. Cansou. Aí a gente tem agora, são os toques. É o último. É toque. Então, estimulação ao toque, você já pode porar, porque ela aceita. Eu já peguei ela várias vezes. Já toquei nela enquanto estava brincando. Toquei nas patas. Maneja essa cordinha aí. Joga essa cordinha pra mim. Vamos ver o quanto que ela vai. O quanto que pra ela, isso daqui, não vai ser inconveniente. Bem. Bem porque ainda foi, né? O C é quando não tem interesse nenhum na resolução. E o D é quando ela tem medo. Ela não demonstrou nenhum ponto de medo. Ela foi. Então... Mas ela não se... Vamos dizer assim. Ela não se matou. Não se matou pra tirar. E aqui, ó. É... Estimulação ao toque A. Estimulação ao manejo A. Estimulação sonora agora que a dona Márcia vai fazer. Estimulação aos cômodos. Estimulação aos cômodos. Estimulação aos cômodos. Aqui, talvez por ser a primeira, a gente já tem um pouquinho de dificuldade. Ó, isso daqui zero, cara. Nem ligou. Ah, é. Sim. Então, a gente pode marcar aí como D, que ela teve mesmo. Tá? Então, aí a gente vai pro último, que é a restrição. Eu acho que ela não vai ter problemas com restrição nenhuma. Tá? Minha Márcia, é básico isso. E aí a gente, com uma coisa, vai juntando e fazendo tudo. Tá? A hora que eu for tirar os daqui, na verdade, a hora que entrar a restrição daqui pra lá, ela volta pra cá. E aí a gente restringe sempre sozinha. Pra entender o quanto eles... Aqui, esse é um processo como se fosse uma caixa. Né? E não necessariamente eu preciso ser grande aqui, tá? Tá vendo? Eu restringo e às vezes não necessariamente eu preciso de coisa gigante. Porque aí ela volta no processo de exploração. Se eu restrinjo mesmo, ela não entra no processo de exploração. A gente busca o que a gente quer. Será que ela fica bem sozinha em um lugar pequeno? Também, na hora que você diminui o espaço, que aí você consegue ver mesmo se vai ficar bem ou não. Tá. Mas então, é... Eu acho que não é ruim isso, sabe? É o primeiro. Só que a gente já tá trazendo. Por isso que não pode ficar muito, senão você gera um estresse. Então, fica um pouquinho, na hora que a gente sentir um sinal de acalmou, eu já entro com o reforço. O que é o reforço nesse momento? Toque, contato. Nesse momento é contato. O que é o melhor contato pra ela? Volta pra cá. Se ela deitar, melhor ainda. Se ela deitar, melhor ainda. É. É uma paz, né? Cocô, né? Mas eu vou tirar ela, porque ela faz cocô. E aí a gente limpa e aí já faz com o outro. Senão ela vai pisar aqui mesmo. E aí já não gostou. Você vai sair um pouquinho mais. Mas pode pôr aí como há. Não é ruim, não. Ela fica super bem. Ela não se debate. Ó, tá vendo? Parou de... É, de chororô. Ela só não tá 100% calma. O que a gente queria, talvez. Se ele ia deitar lá, melhor ainda. Bem. Muito bom, Mocê. Muito grota. Muito bom, Mocê. Tá? Vamos pra ela. Vou cortar. Tá. Isso. Geralmente o cachorro tem menos. Caça. Tem mais. Por causa da comida. Vamos lá, cara. Vamos lá. Isso. Vai. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Ó. Viu a diferença de um pro outro? O que deu na outra, essa tem que dar mais. Se a outra foi B, essa é a A. Isso. Ela empurrou, ela foi pra cima. Agora ela desviou, mas era o que a gente queria e a gente conseguiu. Tá muito difícil. Então, são segundos. Exato. São segundos. O que que eu tenho agora? Então, toque. Elas não têm problema, né? Então, a gente vai fazer... O que eu tenho aqui? Tá vendo? Zero. Orelha. Orelha. Que delícia. Mãozinha. Ok. Aí, agora a gente vai de manejo, que é colocar material e vamos ver como é que ela vai sair. Ela é muito, ela é massa. Ela é aquele cachorro de... Que a gente pode falar, vai ser o cachorro de assistência, que dá pra indicar mais pra isso, né? Uma casa como a senhora que falou agora, com várias crianças, a gente já consegue... Né? Que não vai dar tanto trabalho. Não tem a caça viva tão alta. É, mas ela... Mas... É. É o primeiro, né? Então, o que deu o da outra, essa dá uma menos nesse. Essa dá bem. Ela não tem medo. Nada, é. Ó, mas eu acho que não, viu? Ó, eu acho que pode, é, B+, alguma coisa assim, que seria um meio, um ponto meio, um ponto meio pra baixo, entendeu? É B+, é. Tá? Então, ok. Agora o barulho, Buna Marcia. E aí? E aí? E aí? E aí? Até esse momento, sim. Eu esqueci, Bia, na real. Obrigado. É tipo tartaruga ninja. Como você vê todos, ele tem que ser sucessante. É, o barulho ainda também é igual da outra, tá? É. Medo. C não tem interesse. Vamos ver a restrição dela. Caramba. Também. Porque, é... Não, e aí tem uma outra coisa, né? Resolução de problemas, né? Aqui a gente fala da cognição. O que é resolução de problemas? O que me tira daqui de dentro? Se eu sentar, eu saio? Aí ela começa a entender. Peraí, se eu sentar, eu saio? Se eu sentar, ele me tira? Aí ela senta. Então, eu acho que ela é um ponto a... Não um ponto inteiro, um ponto meio a mais. Não. Quanto deu da outra? A mais. Ou então a outra desce pra B mais. Porque a gente tá fazendo uma comparação, entendeu? E a outra nota, que seria B mais. Então, desce pra B mais e ele é A. Tá vendo? Isso muda o dono, dona Marcia. Isso muda... Você viu? A hora que você olha, você fala tudo igual. Só que aí, a hora que você põe o negócio... Olha lá. Olha lá. Ele tá de novo, dona Marcia. Ele tá... Olha lá. Olha lá. Mais uma vez, ó. Deixa ele. Ele vai se virar. Ele vai resolver. E aí, eu digo até mais. Se a gente entende que isso é muito bom, a gente põe a nota dele A a mais. Ele é malandro, dona Marcia. Ele é malandro, dona Marcia. Ajuda ele, paga ele. Vamos reforçar ele com 1 grão. E a gente já muda. O teste dele foi muito bom nessa relação aí. Põe A mais nele e elas ficam com B mais. Se a primeira é B, ela... Então, ok. Tá? O que que vem depois, que eu não me lembro mais? A gente já fez esse trabalho de toque. Eu ataquei o primo nudinho dele lá. Mas ele é um cachorro que aceita bastante. Não é, cara? Não é filho. Eu sou filho do meu pai. Por isso que eu sou lindo. Tem. Não, não, Marcia. Eu não sei. O senhor é quem ganha. Eu sou um mero mortal nessa brincadeira. Tá? Ele... Ele aceita... Ele aceita. Ele aceita. Eu acho que seria um B mais, vai. Que não é um A... Que não é um... Um A? Que tá... É. É? Os outros estão A? Então ele é um B mais. Tá? Eu vou colocar... Tem isso. Então... Mas, ó. Posso falar? Isso, o Amu é assim. A Skull é vagabunda. Vira pra cima. O Amu, ele... Você tem que ser uma sensibilidade maior. Ele é mais travado. É, depende. O meu pastor de água de marinho é uma prostituta. Ele fica igual uma régua virada pra cima. Uma vagabunda. Não. Quer dizer, querer eu quero, mas não posso. O que é? É, ele não liga pro... É, ele já colocou o... Já tá com o colar. Ele não liga pro colar. E aí agora a dona Marcia vai fazer o barulho. Vamos ver como é que ele vai sair. Foi melhor do que os outros. Você pode... A nota dele é... Ok. Que doido. A nota dele é melhor do que a das outras. D, medo. A nota dele eu acho que seria B. Ok. Não é que ele tem interesse, mas ele não tem medo. Sim, mas aí é um primeiro processo. E aí a gente vai pro último, ok? Restrição. Resoluto. Resolução. Resolver. Resolver. Ah, sim. Pode ser uma etapa dois, né? É que aqui, nesse... É só a gente entender o quanto que ele resiste, né? Porque aonde que é... A intenção desse aqui é aonde que ele vai afetar. Ele vai afetar no ficar sozinho em casa. Porque é uma necessidade dos donos. Ficar sozinho em casa. E hoje uma das coisas que a gente tem muito casos é ansiedade de separação e hiperapelo. Ele foi o pior de todos. Mas o quanto ele... A hora que ele der uma mínima pausa, eu vou tirar e voltar. Ah, eu acho que ele merece. Uma comida que você gosta, né, gordo? Sim, sim, sim. Você é filho do seu pai. Você é filho do seu pai. Você é filho do seu pai. Eu acho que não, Márcia. Ela tá me lambendo. Ó, e ela... A orelha, ó. Ó, ela tá meio que me lambendo, me lambendo, me mostrando. Mas, ó, ela é muito... Tranquilo ao toque. Tá? É a melhor que a gente tem deles de toque. Tá? É a positiva. Vamos colocar um acorde nela, ver como que ela vai se sair. E aí, eu vou colocar um material. Já vou fazer um outro vídeo aqui. Tá vendo? Ah, eles... Pra todos, eles ligam zero ao manejo. Talvez a gente vai ter que me dar esse nome do manejo pra... Aparatos ou materiais, ou tipo assim, coisas que são colocadas no campo. E aí, eu acho que... Equipamento. Equipamento. Ó, também pra todos eles. Os quatro, até agora, faltam só uma. Um só. Mas os quatro... Cagaram e andaram. Barulho. Deixa eu só... E aí, que... E aí. É que ela tava dormindo. E aí, que é o jeitinho dela, né? Devagar e sempre. Vamos lá, Bruna Márcia. Legal. A melhor. Não bate. Nunca vai bater. São indivíduos da mesma alinhada, do mesmo pai, da mesma mãe. A melhor de todos. 0, 0, 0, tipo assim. Teve um início, porque é um barulho diferente, mas... Então, aí, a barulho que eu gostaria, o próximo teste, é que ela... Que é a crise, né? Que é a resolução de problemas que faltou, né? Faltou zero? Não. Ah, mas... Quanto foi o que é? Ela é a melhor dos quatro. Não, mas... Que é medo. Então, ela é a... Ou... Ou o B mais. B mais, né? Tipo, não teve medo, mas... Essa é uma tranquilidade em pessoa. Vem aqui, garota. Vamos ligar e sinalizar um pouquinho. Ah, não tem muito interesse. E aqui, são várias coisas que podem variar. Uma. Apetite. Tudo isso pode variar, né, Dano Márcio? Então, às vezes, ela não tá com fome também. Então, não faz sentido ela se matar pra pegar um negócio que ela não queira. Ela não tá com fome? Igual ao aluno. E aí é isso, né? A restrição. Ah, não teve interesse. É, B é medo, C não teve interesse. Só que, ó. Aqui ela não tem problema. A gente, por esse pequeno teste, você já começa até a entender o seguinte, ó. Ela é um cachorro que não vai latir. Então, tipo, você não ouve a voz dela. Diferente dele, dos outros, né? O Amu vocalizou mais. Né? Tem até uma... 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 Uma coisa que a gente faz... Que a gente... Isso é... Não necessariamente... Ó. É, tem. Não necessariamente pra cães. Mas... Isso é uma website, com certeza. Vou cortar, tá? É... Eu acho que... Ela aceita, tá? Todos os toques. E ela tem o natural de todos os cachorros. Quer botar a boca, né? Não tem jeito. E ela fica super bem. Vamos ao... Ou ela. Não tem jeito. É o velho. Isso. Agora eu vou botar a coisa de novo. Ó. Tem uma coisa. A minha colocação nela foi a pior de todas, né? Mas aí foi culpa minha. Não foi culpa dela. Então isso pode influenciar. Tipo, dela não gostar. Ou dela... Pode ser culpa minha. Então a gente tem que relevar que... É... A caça morta dela é muito boa. Toque A. A desse A também. Agora eu vou botar mais somente com o som. Já que a caça dela morta é tão boa... Vamos ver se ela fica na caça morta e não tem medo do som. Deixa ela... Pera aí. Vamos ver se ela volta aí na senhora. E aí a senhora faz o... Porque ela... Ela tá muito focada nessa caça morta dela. Se ela... Ai. Ela tá muito boa. Mas ela foi a que se aproximou mais. Mas eu acho que ela, e aí talvez a gente vai ter que entender aí, que a outra também não tem. A outra foi um B+, que foi bom também. Então, talvez aí a gente completa com o que a senhora queria. Eu queria que ela se aproximasse. Aí a gente fecha com um A. Isso é um A. Óbvio, tem um pouquinho de medo, mas é natural. Porra, também, 30 dias. Exato. O interesse dela na caça morta é gigante. O interesse dela é gigante. São várias coisas que a gente trabalha. Quem pode, né? Passaria um dia, pelo menos. Vamos lá, vamos botar ela... Vamos botar ela pra dentro aqui, pra ver como é que é. Só uma só. Tá bem. Ó, a feminina preta tá ali pra comer. Agora foi ela. é um ponto a ser trabalhado restrição delicadíssima só o mamute vem aqui mamute olha lá, olha lá, comeu de novo e ele rola dos outros só o mamute essa aqui né aquela é a zebrinha essa é a segunda essa é a feminha vamos fazer a aproximaçãozinha espontânea dela deixa eu ver ela que aí a gente já mede duas coisas aproximação e exploração entendendo que é um ambiente que ela já conhece mas mesmo assim eles são tá aproximação é a exploração é muito boa vem garoto, vem agora a gente vai no segundo isso, muito amor então vamos lá então vamos lá que é bom te amo ó garoto então que beleza você Tá apoiado, Dona Marcia, tá bem no meinho. Exploração espontânea, seguida, vamos ver a caça-morte, a caça-migua, né? E garota, ó, ó. Então, ó, quais são os sinais que a gente já consegue ver aqui? Tem a caça-viva, a caça-morte, a hora que morre, ela vem pra... ela se aproxima da gente. A caça-viva, ela tem, ó, ó, mas aí, ó, se morrer, ó, ela sai, ela não brinca. Ah, ela leva, mas ela não brinca. Tá vendo, ó? Tá, então tem caça-morta, mas a caça-viva, vamos colocar caça-morta. Tá, resolução de problemas, a ração com o negocinho. Isso, vamos ver como ela vai sair. Ei, garota! Baby! Vem aqui, né? Ó, ó! É isso. Resolver. Ó, ó, resolvi. Vamos ao toque. Vamos ao toque. Vamos ao toque. Lembra que, ó, esse... Tô com fome, vó. Tô com fome. Ó. Vamos ao toque. A senhora vai fazer o barulho, né? Pra gente... Eu vou deixar ela mais solta. Isso. Ó, ó. Vem? Ainda tem um pouquinho de medo, mas pelo que a gente tinha marcado aqui, o toque dela é A, a sonora dela caiu 1. E agora a gente vai colocar algo que é diferente daquele dia, que aquele dia era um fio dental. Então agora eu vou subir o estímulo para algo que talvez incomode um pouquinho mais. Olha lá, não, não, não. E aí, mais uma vez, ela demonstra que ela não liga para esse algo. Pode ser? Acho que está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Olha como ela já está mandando a cabenga. Porque o outro... Então, mas o outro... Lembra que a gente fez uma dificuldade? Que era... Embaixo tinha alguma coisa? Olha como a cabeça já... Já lembra. Opa! Embaixo de alguma coisa tinha alguma coisa. Não sei se vai ser preciso, Google na Marcia. Talvez o guarda-chuva não sei quanto ele vai ser necessário. O guarda-chuva não sei quanto ele vai ser necessário. O guarda-chuva tem que abandonar ela. 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 Que bom. mas como ela estava aqui e a gente fez um estímulo diferente é válido o que eu quero é que ela saia de perto dos irmãos pra gente entender isso o quanto que ela fica o quanto que ela não fica isso já é talvez uma um indicativo de uma coisa que a gente talvez precise trabalhar porque está dando o mesmo resultado do outro ela está agoniada por isso que eu falei por mais que é só a troca de ambiente pra eles tudo é muito recente então tira daqui e põe ali já é diferente mas lembra aqui tem uma visualização aqui ela consegue ver na caixa ela está se matando pra ver assim que ela calmar tiver qualquer comportamento de calma então eu já vou tirar então a gente vai ver exploração aproximação seguir talvez a gente consiga ver tudo em um então a gente vai olhar a gente vai tonnes Tchau, tchau. Eu acho que ela melhorou a aproximação espontânea, o seguir dela também está ok. E a exploração dela continua igual, ela explora menos do que ela é mais concentrada. Tá vendo a diferença da caça morta? Ela que está se virando. E ela não soltou, então a caça morta dela é muito boa. Agora se entreteu com os irmãos, então a caça morta e a caça viva dela é A e A, que a gente teve, olha a evolução da cachorra, a gente teve C e C mais. Resolução de problemas, vamos lá. Resolvi um probleminha. Resolução de problemas. 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 Olha, está vendo? Ela saiu de um C para um A. Então, ela tem a caça viva muito alta. Caça morta muito alta. Era C mais e subiu para A a caça dela. Não, ela está no faro, está procurando. Então vamos de toque, equipamento, o toque dela é melhor do que a outra, com essa? Tá, mas ela nega um pouco a restrição, tá, ó, também não, ela não gosta muito, também não vai ficar, não, quer fazer o barulho? Faz o barulho do negócio. Ah, vem, vem ali. Vai lá tio, eu sou uma cabeçuda, sou uma cabeçuda. É, põe, põe no mais difícil. Tá, eles não ligam pra equipamento, é, o toque dela desceu pra ver, equipamento tá no ar, e a sonora dela, ela, ela não tem medo. Caramba, mas que chato, eu já falei que eu não posso atender. Sonora, eu acho que a, seria, seria um B ou um B+, que a senhora não achou, o, o B+, que foi o que ela tirou na última. E depois eles vão investigar. E depois eles vão investigar. Isso é muito bom. Equipamento... De que? B. E ela tava com A, essa daqui tirou A no último. É, porque é melhor que a outra. Se a gente comparar pela ninhada, tá bem mais calma. Que a, o, esse processo, o que que a gente vai fazendo? A gente vai aumentando o tempo de dificuldade, é. Que é uma coisa que a gente, que a senhora, acho que precisa trabalhar bastante antes de entregar. Porque tem que entender, eles vão sair daqui e eles vão pra uma casa que tem geralmente nenhum cachorro. Então vai faltar uma referência muito grande. É o que, é o que, uma das recomendações que, pelos estudos que a gente vem fazendo, vem acontecendo bastante. Os, os veterinários... Esse aqui? Lá? Lá? da comida esse cachorro é um morto de fome não tem problema por isso que a gente faz sempre esse processo um começa e o último começa, no próximo quem começa é o do meio assim, porque a gente tem que ter o primeiro sendo o primeiro e também sendo o último, o último sendo o primeiro e depois o do meio eu não me lembro da exploração dele exploração A já fez um xixi no jornal isso é bom fez um xixi no jornal tchau, tchau tchau, tchau tchau Nenhoro, Nenhoro efe não tem jeito fora desses cachorros não ele é vai colocar o O negócio é pra ele, ele tira de leite. Agora a gente vai fazer... Caça. Maravilha. Ó, ó o que tem que fazer. Nossa, é um pato. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É um cara, é um cara, ó. 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 Então, caça-viva ele tem. Só não consegui. Ó, também deu. Caça-viva, caça-viva. Agora, vamo lá. Ele saiu de uma nota C e uma nota A. Tá vendo como a diferença de... Ó, garoto. Tá aí, eu gosto dessa interação dele. Tá, 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 tá. Sabe botar o... Apaga assim, isso é muito legal, eu adoro isso. Não vou não. É que eu quero, mas não pode. Vamo ver se ele resolve um problema fácil aí. Põe aqui dire... isso. Calma, cara. Eu vou te liberar. Eu vou liberar. É isso. É isso. Se görens. Não medis. Obrigado. Ele se vira muito bem. Ele pôs a mão. Ele vai empurrando. Ele se vira muito bem. Do jeito dele. Não, ele comeu também. Os outros continuam levantar. Achei nada. Não. Na primeira, ele empurrou e não conseguiu. Esses estão crescendo. Estão ficando mais teimosos. Uhum. Um. 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 Vamos fazer a panela? Vamos fazer um panelaço, cara? Não, o equipamento útil. Então, a estimulação sonora dele foi B. Tá vendo? Eles não ligam nada, ó. Todos, ó. Os três que a gente fez, ó. Não ligam, não. Tô nem aí, ó. Não, não ficam fazendo assim. Tem cachorro que se debate, se joga pra trás. Quando eu tiro... Ah, ele tá... Mas ele tá de boa. Quando eu coloquei nos meus... Os meus logos que chegaram eu já coloquei já. Tanto na Scully quanto no meu Pastor Belga. Eu coloquei uma cordinha vermelha que eu tinha em casa. Fiz um nozinho pra ficar meio pesado mesmo. E, meu, não tive problema nenhum. Ó, isso é fantástico. Tudo bem que ele tá mais cansado. Então tem essa variação de mais cansado. Mas ele foi um que tirou nota D. Então é uma coisa que precisa trabalhar muito. Ó, que beleza, ó. Tudo bem. Tá falando um xixizão, mas... Eu nem faria. Exato. Mas ele melhorou muito. Ó. Tá vendo? Só de sentar. Calma, cara. Eu vou te pegar. É, pra ver, né? Você é uma delícia também, né? Tem nada de ruim em você. Não é? Você é uma delícia. Não tem nada de ruim em você. Como diz a Anny, a única coisa de ruim é que você não é minha. Tá, 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 tá. Ai, vai, 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 vai. Entendi. Nossa, ela é tão brava assim. Chama a Aulana Marci. Vem garota Vem Excitação né Isso é excitação Excitação muito boa Eita garota Ela ficou pra lá Ótimo Então a gente tem a aproximação lá Seguirá Exploração dela Ó Caça vira e caça morta Ela tirou seis c Ótimo 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 Você vê como é que é um cachorro diferente do outro Por mais que a gente seja da mesma mãe, do mesmo pai Não pega, só quer se tá vivo Ela vai muito no morto, ó Ela leva embora, tipo é meu Então, eu gosto muito Às vezes Eu prefiro muito a posse Do que É Exato E a posse é muito boa Que é o que É o que o A gente trabalha muito com os malhos Então a gente tem uma caça morta A E uma caça viva B E você sabe Tá E você percebe Sim Sim Não sei se todos os cachorros são iguais Não conheço Não Não Mas Se a gente pode colocar Nela Eles são Delírios Ó Então Tá vendo É meio relativo Ó lá Já Mas ela não avança Mas ela já ligou Já É Mas ela ligou Talvez no próximo a gente vai dar A e A Bem provável Porque ela já até tá Ó Ó Adoro isso Adoro Adoro Ó aqui Brigando comigo Ganhou Ganhou e leva embora Isso é uma coisa que a gente analisa muito Ganhou e leva embora É um prêmio É meu É meu E eu não divido Tá vendo E tá na boca dela E tá indo Isso é uma coisa que a gente Isso é uma coisa que a gente Analisa bastante Não Agora é resolução de problema Vamos lá. Então, na última ela tinha sido B+. Agora é A. Você viu o que ela fez? Viu o que ela fez? Isso aqui é tudo um teste, viu? Pra gente ver se você dá conta mesmo. Agora a gente frustra você, tira você do negócio. Toca nas duas na frente. Talvez eu tenha esquecido os outros. Toca nas duas de trás. Aqui. A gente vai de novo. Vamos voltar aqui. Ó, Dona Marcia, é a melhor, ó. A melhor. Sem sinais. É a melhor. A melhor desse... A. Continua. Agora é o sonora. Vamos ver aí que ela tá bem perto de você. Vai daí mesmo. Esse ali, gente. Ele evoluiu muito. Se bem que ela... Ela tinha... Ó, ela tava D. Era uma das que tinha mais medo. Viu como a gente progride com as coisas? Ó, até me arrepio. Um beijo na boca, mas eu vou ter que checar pra vir, tá? Até me arrepia. É, porque, tipo, tudo... Agora é um parólogo de você que eles estão... Sim, são. Você viu lá as meninas... Você que já tem um, dois... Você já percebeu? Já. As pessoas não... Mas quem tem um... Que não é eles... Já teve outros... Aí entende. Eles são... Eles são diferenciados. Já falo... Falo bastante pra Bia que eles são diferentes. Olha. Zero. Isso é verdade. Ó, o equipamento dela tinha sido B+. A gente vai subir pra A. Quer dizer, Não precisa nem subir pra A, né? Já tá na cara aqui, ó. Falta a restrição dela e a outra pitica. Olha se eles estão olhando aí. Mas vamos falar. Ó. Tá olhando, mas tá quieto. Ó, eu vou te falar. Pelo que eu vi. Hoje. Se eu tivesse que pegar algum cachorro, eu pegaria essa cachorra. Se eu fosse escolher pra mim, eu escolheria ela. Pra mim, eu... Pro meu trabalho, é. Essa é melhor. Olha isso. Ela fica muito bem. Ela tem alguns... Olha isso. Adoro isso. Cachorro que se vira, que sobe, que pula, que desce. A escala é assim. Ela sai, pula aqui, desce ali. Pula do sofá, pula do carrinho de supermercado. Ela se vira. Adoro isso. Ó, essa cachorra é fantástica. O cachorro que você... Isso é uma delícia, gostosa. Delícia. É, eles são muito bonitos. É que eu acho que fica chato. Não. E a gente não... É. Ah, sim. Então, se... Vamos lá. Se fosse... Não. Se fosse um cachorro que, tipo assim... Ah, é um cachorro que eu vou vender pra um cara de trabalho. Que tá esperando uma especificidade muito grande. Aí eu acho que é válido. Agora. Não é isso. O foco da senhora não é vender pra quem vai treinar ou trabalhar com o cão. O foco da senhora é dono. Cara, dono não vale. Dono... Na real, dona Márcia. Isso aqui que a gente tá fazendo, experimenta o nosso. O dono tá cadando e andando pra isso. Fofi. Fofi. Fofi, fofi, fofi. Fofi, fofi. Fofi, fofi. Fofi, fofi, fofi. Fofi, fofi. Ela tá apaixonada por você. Agora a gente pode olhar a mão. Fofi, fofi, fofi. Fofi, 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 fofi. A gente... Mas aqui, ó. Então, vamos lá. Tudo bem. Ela não foi no chamar. Fofi, 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 fofi. Fofi, fofi, fofi. Ela tá muito ativa. De todos que saíram, ela saiu mais ativa. Fofi. 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 Mas ela... O seguir dela... Obrigado.